E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, passando aqui para comemorar e agradecer junto com vocês, graças a Deus e com a ajuda de vocês aí se inscrevendo no canal, atingimos a nossa meta inspirada aí que a gente vem lutando para conseguir os mil inscritos aí, estamos muito felizes e que sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estaremos aí com a graça de Deus aí no foco para trazer mais vídeo com qualidade e está melhorando cada dia mais as nossas edições, devagarinho a gente vai aprendendo e agora estamos em busca das 4 mil horas, convido a você para fazer um tour pelo canal e assistir aquele vídeo que você não assistiu ainda desde o começo, eu fiz uma restropectiva aqui nesse vídeo aqui, 5 horas de vídeo a gente resumiu em 30 minutos para você ter uma base, mas se você quer assistir detalhadamente, eu convido a você fazer um tour pelo canal, beleza gente? Fica à vontade, sente todo mundo abraçado aqui como nossos amigos, a gente fica muito feliz, comenta, fala de onde você está nos assistindo, pode interagir com a gente aqui, nós estamos aqui para somar, vamos ser uma família aqui no nosso canal, beleza? É isso que nós temos para agradecer e comemorar, que venha muito mais inscrito aí, sejam todos bem-vindos, valeu, segue o vídeo aí gente! E aí galera, estou aqui improvisando aqui, fazendo um suporte para pôr minhas varinhas E aí galera, olha como é que ficou Pus ele aqui no meu cantinho aqui Esses são os dois murinetes que vem, é de plástico Mas sim, com cuidado, eu acho que tem que ter cuidado com a areia, ele é de enrolamento E aí E aí E aí Oi, deu certo Oh meu Deus Beleza Ah, beleza Mas pelo menos deu sinal E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo no canal E aí E aí E aí não machuca mais, ó E aí Minha ferramenta pronta E aí 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 Tá bom Sentido Mineiros Goiás Aí gente Galinha tá fazendo Pesca Pesca e solte Pesca e solte Pesca e solte Eu peguei, mamãe! Aqui o peixe! Falta muito! Eu peguei, mamãe! 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 Aí ela vai embora! Estou ficando debaixo dessas folhagens aqui! Aqui é só as bruta para fazer o frito! Só que ela não vai comer a traíra frita hoje! Sorte aqui, não estou dando não! Eu que sou o pé frio, hein! Saí de lá e conseguiu pegar! Olha! Você salvou! O que eu estava querendo é dessa! Deixa o Francisco pegar essa brutona aqui! Essa que está pulando agora é tudo assim! O arrozinho aqui! Está meio escuro o feijão! As nossas piabas estão aqui! Piabas! A minha princesa já traiada! Vai pegar peixe demais! A gente é do papai! Quentinha! Vamos ver o que tem! Olha! Gente, olha! Meia água! Queimado no solo! João! Aqui! O que o Ciclo quer ficar com a roda? Aí! Eu tenho um animado! Ei! 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 é menor do que o seu, mas aí galera, mais um pouco e já dá o peito já e tá beleza essa vai pra manteiga também pegou pegou tá filmando? tô só filmando deixa eu ver se tá filmando tá filmando ao vivo esse aqui é maior um pouquinho um pouquinho galera, ó a casisca aí, massinha tá filmando? tô o Felipe já tá garantido hoje, né fi? aham a cara de felicidade, gente a vaquera esqueceu a galocha o Felipe o Felipe o Felipe o Felipe o Felipe pessoal o Felipe é um Vai, junta o seu pai Vai, pô Sai o mais lindo que é o meu, cara Vai Eu não vou ajudar seu pai que não tem outro balde Você misturou? Não, eu vou fazer uma Se você quiser misturar O bezerro daquela vez que filmou, não era? Não é, seu filho? Tem algum bezerro Vamos lá pegar umas minhocas pra nós Pegar umas piabas aí mais tarde Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí Até que enfim, né? Fazer mais um vídeo pra vocês aí Vamos lá pegar uns lambari Aquele boi lá, tá vendo a perna dele? Ai, papai Estucurinha Cedinho, vamos ver como é que pega Pelo menos o calor tá, hein, galera Então nós nem tiramos a vara do enrosco Já testando aqui pro meu, já dá mal, hein Olha Piaba grande Uma vez Rapaz, ficou bruto, hein Olha E a mão Apelei-se lá aqui o canal cabo antes de eu começar a ilha Olha o tamanho Só fazendo piseira aqui Tá dando passe Tá dando só os graudão Apelei-se lá Apelei-se lá Pegou 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 Só o tamanho Tá Pega Pegou 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 Olha o tamanho da piaba, ó. Peguei! Tá bom, né? Aí, galera, tá bom o trem aqui, só. Tô jogando e tirando. Mais um. Peguei! Olha o tambilzão que eu peguei, ó. Joga na corredeira aqui, né? Tem um gol. Eu também acertei o gordo agora, hein? Oh, 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 oh! É, até agora, hein? Peguei! Peguei pra cá. Vamos ficar quietinho agora. Gente, olha o tamanho desse que eu peguei. Olha! Olha o tamanho! Aqui tá dando... Olha, galera, nunca tinha visto. Vem, desembola. Olha! É grande mesmo. Não é efeito da imagem, não. Olha! Tá dando uns groudão aqui, cara. Top de linha. Vamos ver o litinô. Isso! Chama na trena! Tá dando parmo! Ó! Gente, tá um atrás do outro. Volto com o resultado lá em casa, lá na porta, lá na chaco. Vou tirar aqui pra ela. Engarranchou. Tem bastante. Os pequenos, vai soltar na represa de cima e os grandes, nós vamos fritar pro almoço. E vamos fazer aquele frito agora, ó. Minha esposa já tá ticando o bicho aqui. Pra entrar o sale. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Acabamos de pegar esse peixe aqui, ó. O bicho tá fresquinho, ó. Vou pintar a dizer. Só que nós pegamos ele aqui, ó. Ó o chuá. Não tá muito não, né? Ó. E perrango pra todo gosto, ó. O pernilzinho de porco. O franguinho. É o nosso peixe aqui. Vamos, ó. Armoçar aí. Descer pro corvo. Aquele armoção alinhado. Agora vamos ali. Bora. Pegou. Escapeando essa varinha aqui, ó. Passar só a ponta da vara. Minha mão. Peguei. Peguei. Primeira. Gente, ó. Tá porra. Pegou. Com a cabeleirinha aqui. Mas deu ainda. Artificial, gente. De novo. Duas brutas. Essas aqui, vai. E aí, lá. Vamos tratar. E aí, galera. É tratar, ué? Como é que é? Quem em casa fala que tratar é... É pra engordar, né? Vai dar trato. Comida. Comida. O resultado da nossa pescaria. Oi, salada. Um molhinho aqui. Show de bola. Aí, gente. Onde nós vamos pescar hoje aí, ó. Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aqui é o Goiazão. Rio Diamantino. Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E vamos começar a nossa pescaria. E ali ainda tem um barraquinho. Antes não vai ficar. Ali o outro tá mostrando pra vocês. Tem um barraquinho aqui pra não esconder. E o corte tá ali embaixo. É aqui que nós vamos pescar agora. E bater lá. Ele tá pulando lá no meio. Daquele meião lá. Aquele vetinho. Vai pro frio. A gente ainda tá caçando a nossa janta. Vambora. Minha fininha. A bebê? Pegou. Oi? A bichinha pescadora. Tá rendendo uns canivetinhos, né? Ele morre. Ele... Acho que ele é da família do Piau. Tá tendo bastante dele agora. Chamou aqui, gente. Pelejando. A menina já pegou dois canivetinhos. Tô aqui tentando aqui. Tô treinando uma carretilha aí. Mas até agora... Peraí, vai. Abraça as pernas assim, meu pai. Isso. Vai. Ó. Ah. Tem que treinar um trator. Por aqui isso. Nem vestir minha camisa hoje. Segura. Bateria já tá bem pouca. É braú. Olha. Isso não é uma roupa pijada? É. Jogando quase lá no barranco, já. Já parou? Tudo bem. Vou botar ele aqui, tá? A câmera. Eu gravo. Aí o Cicuremi pega. Não, vai. Vai tendo. Vê se você consegue. Segura. Tá gravando, papai? Tô. Mas eu tava saindo a vara. Peraí. Tá. Tá, pequenininho. Mas dá pra fazer um frito. Pra deixar a vinhada mais frito. Ah, isso aqui tá com frito. Foi bom. Foi show. O canal vai ser das meninas, porque eu não pego nada. Rapaz, não peguei nadinha, velho. Tive uma ação boa, mano. Aí, nós tá aqui de boa. Pancada. Aquela, meu, toda hora que eu fisgar, eu botei. Já tem quase. Já tem três aqui, tem mais uns lá. Tem dois lá, só. Tem cinco. Melhorou, né? Olha o tamanho. Aí. Ó, cuidado, não já. Rapaz, eu falei, será que só eu não vou pegar nada hoje, mano? Lá no gancho que eu tava falando, todo dia, eu falo assim, eu vou lá cedo pegar só cinco desse. Olha o resultado mais seguida pedido, hein? Tá. Vou mostrar, o trem foi bem fisgado, hein, velho. É aqui, ó. Uma, duas, três. Ai, piau. Ah, não é canivete, não. Tem dele mais, tem dele mais, negócio aí. Tem dele amarelinho, amarelinho. Vamos pegar mais. No coração de galinha. É, desencuti ali da carretilha e vamos. Agora vamos partir. Minha cevinha aqui, ó. Aí, ó. Chama. Esse é piau, é. E, ó, agora começou a sair isso. Mostra ele aqui, mano. Ah, não achei que nós nem comiamos peixe, não. Mais, mais sete desses dá um fruto. Você merece o like da galera aí, ó. Ó o ouro. Olha lá, menino, nós dois. Pegou. Ai, meu Deus. Cantou, você viu? Escapou? Escapou. Rapaz, o bicho cantou igual violão aqui, não veio. Ó. Ah, não. Não faz isso, não. Aí, ó. Levou para o rosco, mano. Ah, não. Faz isso. Tá grudado no... Tá bom, mãe. Tá ficando a tarde, ó. O resultado de hoje, gente, ó. Ó meu piauzão, ó. E amanhã tem mais. Nem aguentando ficar em pé mais, ó. Ó. Olha aí, ó a traia aí. Ó, velho, mano. Vamos fazer aqui, ó. E aí. Aqui nós sabe que já tem sombra. Ó a tempera aí, ó. Dois sem peixe. Ó, papai. Um cachorro também. Depois eu vou fazer o almoço e fico aí no bolo. Olha o que eu vou fazer o almoço. Mostra aqui na câmera aqui, ó. Oi. Tu quase caiu. Isso. A abelha tá ninja pra pegar peixe, né? Oi. Aí, desliguei em cima. Vê se tá filmando. Viu lá? Não, foi o primeiro. Ah, moço. Isso. Pegou. Aí. Aí já pegou. Isso. As abelhas só pegam os grandão, ó. Não, pode demorar mais um pouquinho mais. Já pô, né aqui, ó. Tá rendendo aí, gente. Passou de... Agora deu uma diminuída. Se não for o oi pelado. Sete aqui. A gente tá... Mostrando aí pra vocês aí. Não tá dando pra pegar ao vivo aqui pra vocês. Ó. Ainda deu um fritinho bom aqui. Aí dá uma paradinha agora. Vamos já preparar, já. Por aqui tá bom. Tem um barulho também. Tem muito grande. Ó. Baguncinho aqui. Tá bom. Tá bom. Quase no jeito. Não, moço. Tá de rosca. Só mais um pouquinho. Quem tá? Já vai estar pronto. Já vai estar pronto? Já. O arroz. O arroz. Mele. Esse foi o vídeo. O nosso vídeo é bem simples. Espero que você esteja gostando aí. Deixa o like. Não é inscrito. Inscreve no canal. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Só não vai ter azeite de dendê. Azeite de dendê. Fica a gosto de cada um. Tirar a gosto aí, galera. E aí, galera. Ó. 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 Prata esposo. Todo mundo aqui já tá. No grale. Vamos alimentar. Né, bebelinha? Tá mate. Tá gostoso? Tá. Tá quente. Tá quente. Meu pratinho aqui. Vamos ver como é que tá. Aí, ó. O peixe que não tem espinha pra criança é bom demais. E aí, ó. 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 Ó.